Se você joga o Warzone, provavelmente você já teve esse problema, marcando um cara, marcando um pixel, do nada aparece um maluco nas suas costas e você não escutou absolutamente nada. Não é segredo pra ninguém que o Warzone 2 tem um áudio horrível, é um dos maiores problemas do jogo e hoje eu testei uma configuração que simplesmente resolveu o problema pra mim. E infelizmente pra galera do console, essa configuração só dá pra ser feita no PC. Não consegui descobrir nenhuma outra configuração que seja parecida com essa pra console, infelizmente. Uma coisa que você pode sim fazer no console é comprar um fonezinho desse aqui ó, esses fones de colocar no ouvido, no Warzone 2 eles estão funcionando bem melhor do que aqueles headsets zões grandão, sabe? Eles funcionam melhor até que os headsets bem caros assim, aqueles Sennheiser e tudo mais. Porque o palco sonoro desse fone aqui, como é menorzinho, você escuta com precisão onde o cara tá e você escuta mais próximo. Galera que entende do som aí vai saber do que eu tô falando. E aí o que acontece? Esse fone aqui ele é P2, então você consegue conectar ele no seu controle no console, né? De solução que tá tendo pra console, é isso mano. O lado bom é que esses fones têm umas opções bem baratas, esse aqui é muito bom, eu paguei acho que R$250 nele, alguma coisa assim. É o da Truth Here, o Crinacle Zero, a portuguesada, eu vou deixar o nome escrito aqui na descrição, beleza? Mas então eu recomendo vocês pegarem um fonezinho desse aqui, viu? Se você quer dar um up no áudio do jogo, né? Os profissionais lá na gringa tudo tão usando esse tipo de fone. Então eu vou explicar como que é essa configuração, é muito simples, muito fácil. Você vai vir aqui, a sua área de trabalho, botão direito no alto-falante, abrir configurações de som. Aqui você vai abrir o painel de controle de som, e aqui no painel de controle de som, você vai ter a sua opção de reprodução aqui, né? O que é que você tá usando aí, qual headset, eu não sei. Mas vai tá aparecendo aqui, beleza? No meu caso, eu tô com o fone plugado aqui no microfone, então vai ser o QuadCache. Vai clicar com o botão direito no aparelho que você tá utilizando aqui e propriedades. Aqui em propriedades, você vai vir em enhancements. Depois você vai ativar aqui, ó, o loudness equalization. Você vai clicar nele, vai clicar em settings. Aqui em release time, você vai colocar no short. Só isso, deu ok, aplicar, pronto. Não tem que instalar nada, não tem que mexer em mil e um programas. Aí se o seu PC não tá aparecendo isso aqui, ó, loudness equalization, Eu vou deixar aqui na descrição o link do gringo, que é o cara do áudio. Ele vai ensinar você a ativar essa opção. E se você quiser ir mais a fundo nesse negócio do áudio, ele ensina lá um tutorial que aí, mano, ele vai instalar uns três programas diferentes, vai mexer num monte de coisa e você vai escutar os caras lá a 200 metros de distância. Eu não tive coragem ainda de fazer esse tanto de coisa, mas um dia, quem sabe, eu pegue pra fazer, beleza? E aí, quais que vão ser as configurações no jogo? Mixagem de áudio, eu tô usando o PC, essa eu vi que tá sendo a recomendada pra quem joga no PC. No console, eu usaria reforço do grave, tá? Que é a que eu tava usando antes. Mas, eu não vou saber dar essa informação concreta pra vocês, tá? Esse volume geral aqui, o cara do áudio lá recomenda você não deixar no máximo. Não sei se seu fone é muito baixo, tenta aumentar o volume do fone de alguma forma e deixar esse aqui mais baixo, ó. Eu tô deixando o meu no 30 porque o fone tá muito alto mesmo. Então, no 30 tá beleza. Música do jogo, tira, você não precisa disso aqui. Diálogos, é quando o cara fala que o strict tá vindo e tudo mais, né? Você pode deixar mais baixo. É isso aí, ó. Volume dos efeitos, aqui que tá o som dos passos. Você vai deixar isso aqui no 100. Bate-papo de voz, é o seu time, né? Inimigos e tudo mais. E o resto aqui, eu deixo desligado, beleza? Cara, essa configuração transformou o meu jogo. Agora eu consigo escutar. Eu achei que ficou outra coisa, mano. Então, eu vou pedir um favor pra você. Você vai copiar essa configuração agora. Você vai entrar no seu jogo, você vai jogar uma partida, você vai testar. Se funcionar, você vai dar um like nesse vídeo e vai compartilhar com o seu amiguinho, beleza? Eu vou deixar umas gameplays aqui pra vocês verem a diferença no som. Eu acho que tava dando pra ouvir até na live. Mas, de qualquer forma, vocês vão ver que eu consigo escutar de muito longe o passo dos caras. E eu tô até falando, ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Então, fiquem com a gameplay, é nóis, tamo junto. Um beijo e até segunda. Tamo junto, bebê. Não, você tá açaidinho demais pro meu gosto. Tá açaidinho demais. Parece que eu tô escutando passo aqui, ó. Mas ele deve tá lá em cima, porque o passo tava mais baixinho. Ó. Ó, tá escutando? Mano. Essa configuração mudou meu jogo, véi. Ué, mas o sniper faz cosquinha nos caras, pô. Entendi, não. Sabe o que que eu gostei? O tiro do... O barulho do som? Do tiro? Nossa, o barulho do som. É, ia foda. O som do tiro não ficou muito alto. É nóis, tamo junto. Vamos escutar. Ih, peguei a classe errada, mas tá de boa. Bem aqui do lado. Mais um vindo. Parece que funciona agora os passos, véi. Ó, escutando o passo aqui, ó. Cês tão ouvindo? O cara tá dentro desse prédio aqui, ó. Ó lá, ó. Tá lá em cima. Tá nada, ó ele aqui. Tamo junto. Tem um cara nas minhas costas aqui, véi. Esse cara tá aqui no top, véi. Ah, aqui acabou. Ai, me pegou desprevenido demais. E esse tiro na cabeça, que só faz cosquinha. Ó, o cara em cima de mim. Preciso de placa. Ó, desceu, cê viu? Tá aqui na água. Certo, tem cara aqui em cima. Certo, tem cara aqui em cima. Uhum, tá bom. Nossa, véi. Ou, é outro jogo quando você escuta. Mano, parece que eu tô até jogando melhor, véi. Pelo simples fato... De eu tá escutando o que que tá acontecendo, saca? Tô escutando o outro cara em cima, ó. Deixa eu ver... Ah lá, esse aqui é o que eu tava ouvindo, ó. Tô ouvindo ele em cima. Tô ouvindo embaixo agora, ó. Provavelmente aquele cara voltou. Errei muito. Nossa, errei muito tiro. Cara, outro jogo, véi. É outro jogo, mano. Tô, 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 tó, 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 tó. Nossa, o cara é muito bom, mano Que isso? Só tiro na cabeça, velho Que isso? Não, 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 pera aí Não, pera aí, mano Tá certo isso? Tá certo isso, mano Mano, que coisa esquisita, velho Achei estranho Mano, deixa eu ver o jeito que esse cara tá Achei ele levemente esquisito Vocês também acharam? Mano, eu acho que ele não errou uma bala, velho, na minha cabeça Foi tipo cinco balas de uma vez, mano Será que eu tô viajando? E o cara só é bom mesmo Eu achei que deu uma alocada ali, velho Deu uma segurada a mira Oh, esse aí tá com cara de... Oh, 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 oh Eita, de wall, né? Seu safado Ah, não, tá de wall demais Meu Deus do céu Como que ele sabia que esse cara tava aí, mano? Nossa, que podre, mano Mano, será que a gente consegue banir ele aqui, ao vivo? Como é que eu faço pra ver o... Aqui, ó, denunciar Mano, vou tentar banir ele ao vivo Ah! Ai, que delícia, velho Do céu Mano, agora eu tô feliz Caraca, cê tá maluco Que delícia, meu mano Que delícia É muito bom, velho, hacker se fudendo, velho Mano Será que ele já tinha tomado report nessa partida aqui? O cara tomou um report e foi de berço, velho Não é possível Tinha tempo que eu não encontrava um hacker nesse jogo, velho E via